Bom dia a todas e todos. Inicialmente, desculpa pelos dez minutos de atraso, mas eu precisei abrir uma outra audiência pública que trata sobre a lei orgânica da Polícia Civil. E eu tinha me comprometido de participar, pelo menos na abertura. Então, desculpas pelo atraso. Às dez horas e quarenta e oito minutos do dia 22 de outubro de 2024, no auditório do 21º andar do edifício Lúcio Costa, sede do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, dou por aberta a audiência pública a ser realizada pela Frente Parlamentar Estadual de Combate à Prevenção à Tuberculose, HIV e Diabetes, com a finalidade de discutir o engajamento comunitário como forma de atuação no enfrentamento à tuberculose, HIV e diabetes. Então, quero agradecer já a presença do nosso querido deputado Luiz Paulo, nosso vice-presidente, e convocar aqui o subsecretário de Vigilância de Saúde e Atenção, doutor Mário Sérgio Ribeiro. Convidar a nossa queridíssima doutora Juliana Reis, do Fórum de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro. E também a senhora Tiene... Desculpe se eu não falar corretamente. Tiene Aracaua, consultora técnica, por favor. Eu queria, antes de passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, para sua brevíssima consideração, brevíssima força de expressão, eu queria dar as boas-vindas a todas e todos, e de uma maneira respeitosa, doutor Mário, dizer do meu descontentamento com a atuação da secretária Cláudia Mello, diante da questão do enfrentamento à tuberculose. Eu tento... Eu estou nessa casa há 10 anos, encerro o meu terceiro mandato com 12 anos. As pessoas que me acompanham sabem que eu sou uma pessoa do diálogo, sabem que eu sou uma pessoa que está aqui para construir pontes, não faço parte do bloco que diz Quanto pior, melhor. Mas a postura da secretária Cláudia Mello, e hoje vai ter uma infinidade de desculpas do que aconteceu na questão dos transplantados, mais do que nunca, ela deveria ter vindo aqui, porque isso reflete o descaso da secretaria com as doenças sexualmente transmissíveis. Nós pedimos uma reunião com a secretária. Essa reunião não aconteceu. Eu estou aguardando o retorno da secretaria com a designação de uma nova data. Quero dizer que pedi à Comissão de Saúde uma audiência pública convocando a secretária para esclarecer a questão dos transplantados que foram infectados. Quero dizer que assinei, e deputado Luspaulo também, fomos, curiosamente, os dois primeiros que assinamos. Assinamos aqui, estávamos em uma reunião para tratar da questão do orçamento, quando o deputado Flávio Serafini aqui chegou com seu pedido de requisição de CPI, e deputado Luspaulo foi o primeiro a assinar, eu fui a segunda a assinar. Então, eu quero dizer que essa maneira que eu já entendo como desrespeitosa da secretária de saúde com a questão da tuberculose, ela vai ser resolvida de outra maneira. Porque a questão do orçamento, eu já deixei claro, o orçamento, é preciso que a secretária venha a esta casa para uma reunião com o presidente. E nós não conseguimos agendar com a secretaria essa reunião. Da mesma forma que estamos discutindo agora o orçamento, temos emendas impositivas, Eu, inclusive, destinei, já avisando aqui, uma parte dessa emenda para o sanatório penal, para enfrentar, para contribuir com a solução dos problemas, mas não consigo visualizar dentro do PPA da saúde quais são as ações desenvolvidas para a tuberculose, para a diabetes e para a HIV. Então, se nós não conseguimos identificar, como é que nós vamos poder fazer o investimento? Então, estou fazendo investimento em um hospital estadual porque quero destinar um teto dessas emendas para a secretaria. Então, como eu não consigo identificar qual é a ação, qual é a estratégia, nós não conseguimos, na verdade, nem fazer a nossa contribuição. Então, doutor Mário, da forma mais respeitosa e carinhosa que eu tenho pelo senhor, quero que o senhor transmita à secretária o nosso descontentamento e que, a se permanecer com esta conduta, com certeza ela deixará uma aliada, eu não sou do governo, eu faço aquilo que é o melhor para o povo do estado do Rio de Janeiro, mas não faço parte da base. Então, nunca pode me ver como uma aliada do governo, mas pode me ver como uma aliada da questão da saúde. Como eu não estou sendo vista dessa maneira, só me resta tomar outras condutas, a não ser dar uma resposta a essa conduta desrespeitosa. E aí, doutor Mário, não é o momento que nós estamos vivendo. Não é. Nunca foi o momento que nós estamos vivendo. Esse momento é difícil para a secretaria, mas a secretaria é responsável por esse momento. Então, tem que pagar com a sua incapacidade de conduzir essa situação. Hoje, a primeira notícia da manhã é que um dos pacientes foi internado no hospital da Fiocruz em estado grave. Essas pessoas têm que ser responsabilizadas criminalmente, porque ou deixaram de agir ou agiram com decídia ou agiram sem o devido cuidado. Então, nós vamos conduzir aqui esse fórum, essa audiência é fundamental, a participação do movimento comunitário é fundamental. Se não fosse uma audiência do movimento comunitário, doutora Juliana, eu talvez tivesse suspendido, porque não dá mais para nós ficarmos nessa interlocução, sem resultado, sem resposta. Não é que o doutor Mário não possa vir aqui. Claro que ele pode vir aqui, deve, é muito bem querido aqui. Mas nós não temos da secretaria as respostas que nós temos que ter. Então, é também, embora o senhor não me tenha autorizado a falar, acho que é também um constrangimento para o senhor de vir aqui, ouvir o nosso descontentamento, quando o descontentamento não é com o senhor, é na figura da secretária. Então, vou passar aqui a palavra ao deputado Guzpaulo, mas pedir com toda a forma mais respeitosa, porque o senhor não é, como diria meu pai, que está no céu garoto de recado, eu vou ter oportunidade de externar isso em plenário, o nosso descontentamento, que eu acho que a gente fala do alto da tribuna, e a gente, mas quero que o senhor leve à secretária Cláudia Mello toda essa nossa insatisfação com o comportamento dela, porque ela é a gestora maior da secretaria. Então, é dela, não é de subsecretária, não é de chefe de gabinete, nem de assessoria, é dela. Então, feitas essas considerações, deputado Guzpaulo, para a sua saudação inicial. Bom, bom dia a todas e todos. Cumprimentando a deputada Marta Rocha, nossa presidente, queria cumprimentar as senhoras e senhores que estão aqui à mesa. Eu faço as palavras da deputada Marta Rocha como fossem as minhas. Porque eu conversava ali com o Cavaleiro, antes da deputada Marta Rocha chegar, e esse encontro de hoje se deve, na verdade, ao fórum e ao movimento comunitário. Porque, desde ontem, está nas páginas dos jornais, já está no diário oficial, caiu toda a direção da Fundação Estadual de Saúde. E acredito que, com mais algum tempo, acontecerá o mesmo na própria Secretaria de Estado de Saúde. Porque é um escândalo sem precedentes. Sem precedentes. Aí, deputado Marta Rocha, eu vinha para cá com o rádio do carro ligado e tinha uma operação da Polícia Civil na CEAP sobre... Golpe de sequência. Um dos golpes mais comuns, que é o estelionato mediante sequestro, partindo de dentro dos presídios, com uma instituição, não sei o que, de Israel. Um complexo de Israel. Instituição criminosa. E, exatamente, o estado de coisas que nós estamos vivendo no nosso estado do Rio de Janeiro, dentro da estrutura do próprio estado. Dentro da estrutura do próprio estado. Minha luta aqui, a deputada Marta Rocha tem sido parceira dessa luta, é que tanto a Secretaria de Saúde quanto a Fundação Estadual de Saúde fizesse concurso público para que tivéssemos funcionários estatutários. Não adianta, como a gente tem tentado, minimizar a ação precária e dolosa de muitas organizações sociais, se você também transfere esses poderes para a Fundação Estadual de Saúde, e ela se comporta da mesma forma. Parece aquele ditado popular de deixar como está, está ruim, e tentar melhorar, piora. Então, esse estado de perplexidade, de revolta, é que preside o início da nossa reunião. Mas, ao mesmo tempo, evidentemente, é profundamente louvável que a ação comunitária esteja nessa frente de batalha, esteja reunida em busca de soluções mitigadoras para as comunidades periféricas, que são centenas e milhares de pessoas. E, nesse justo momento, que chega a casa, o orçamento do estado para 2025. chegou no dia, o primeiro dia útil de outubro. E, às 13 horas, na comissão de orçamento, vai ser aprovada a proposta tanto do PPA quanto da PILOA para 2025. PILOA que vem com rombo orçamentário de 14,6 bilhões de reais. Rombo orçamentário quer dizer que as despesas são maiores que as receitas em 14,6 bilhões de reais. Para esse número não ser solto, o orçamento oscila um pouco abaixo dos 100 bilhões de reais. Então, é um rombo de mais de 15% do orçamento de todos os poderes. vocês vejam que campo difícil que a gente tem pela frente. Mas, de qualquer forma, é no orçamento que existem os possíveis remédios de emendas e remanejamentos para tentar minimizar algumas questões gravíssimas como essa do combate à tuberculose. Então, essa é a deputada Márcia da Fecha, das minhas palavras iniciais. Muito obrigado. Obrigada. Eu queria também, a gente não tem espaço aqui na mesa, mas já estendendo aqui para a fala, indicar Lulu, da Casmu Conexão Feminina. Obrigada, querido. Esdra da Silva, da Federação das Associações de Moradores Urbanos e Rurais do município de Japeri. Obrigada. Ágata Tariga, coordenadora adjunta do RNTT HP, suplente da Rede Trans, assessora de retificação de nomes e gênero. Obrigada. E Lucas Bruno Ferreira da Fonseca Dutra, do Centro de Atenção e Atendimento à AIDS. Obrigada, Lucas. E Ana... Ana? Ana Leila Gonçalves, desculpa, erro aqui da minha assessoria. Centro Social Fusão. Obrigada. Nossa querida aqui. Então, indagar a doutora Juliana, como ela deseja fazer a dinâmica, quem fala primeiro. Então, vamos começar com a breve saudação dos nossos convidados, é isso? Não? Não, vamos dar a fala. Só queria fazer aqui uma ponderação, porque a gente precisa encerrar as 12h30 por conta dessas duas audiências, não só do orçamento, que todos estamos convocados, como também terminando lá a audiência da Segurança Pública. Então, eu... Pois não. Então, tudo bem, vamos fazer a apresentação. Gente, só um minutinho. Doutor Maio, desculpa, pode falar, por favor. Bom dia a todos. Eu cumprimento a deputada Marta Rocha, deputado Luiz Paulo, também os demais membros da mesa, todos presentes. Bom, deputado, depois da sua fala, não sei nem se eu queria falar, mas tudo bem. uma situação bem complexa, até pela minha aproximação com a doutora Cláudia, apesar, além de ser a minha chefe, a secretária, ela também tem, a gente tem uma relação de amizade por conta do vínculo profissional dela, como servidora de carreira, ela realmente tem uma carreira expressiva dentro da vigilância em saúde, principalmente dentro da vigilância sanitária. é uma médica muito respeitada na atuação dela e, obviamente, eu acho que as imperfeições às vezes aparecem nesses momentos em que é difícil a gente contornar situações como essas que estão acontecendo no Rio de Janeiro. E, obviamente, fazer parte de uma gestão, a gente também carrega todo o ônus, não sei nem se existem bônus, mas, com certeza, os ônus a gente carrega por estar participando de uma gestão, isso não... E eu já participei de várias, como técnico, como servidor de carreira também, já militei em várias gestões aqui no Estado do Rio de Janeiro, já militei também em gestão municipal no município de Nova Iguaçu. Eu sei como é difícil você atuar tecnicamente dentro de uma gestão e, obviamente, você nem tem governabilidade sobre todas as políticas que são desenvolvidas por cada tipo de governo, dependendo da sua linha de atuação, e é muito difícil a gente levantar bandeira para quem quer que seja, principalmente sendo um técnico. Mas, assim, nome aqui representando a secretária, obviamente, eu não posso deixar de defendê-la nesse momento. A senhora sabe, eu a recebi lá, obviamente, muito carinho até pelo respeito que eu tenho pela deputada, reconheço o trabalho como deputada, entendo perfeitamente a sua angústia, a sua revolta e a sua manifestação pública com relação à doutora Cláudia, mas ela foi bem enfática, pediu mil desculpas, pediu que eu transmitisse isso para a senhora, que ela já estava programando ela e a doutora Raquel. Sobre geral, uma agenda com a deputada, aquela articulação que a senhora havia recomendado naquela primeira reunião que nós tivemos aqui, elas fizeram essa articulação com a secretária de Fazenda, com a Casa Civil, buscando regularizar aquela questão do financiamento, mas, infelizmente, a gente não teve resposta. E, de fato, aquilo foi um erro gravíssimo da responsável pela agenda da secretária não ter desmarcado aquela reunião. E eu peço que desculpa pública, a deputada está manifestando isso, porque, de fato, teve também um episódio desagradável em que ela marcou uma agenda, esteve conosco lá e eu a recebi, obviamente, a reunião estava marcada com a secretária e a secretária dela não desmarcou com a deputada. Isso foi um equívoco, ela pediu me desculpa, ela ficou muito, muito sem graça, muito sem saber o que fazer. Já havia comentado... Eu não estou aqui tentando minimizar o erro da secretária, mas eu digo que eu não posso deixar de defendê-la por estar ao lado dela, de entender todo o sofrimento que ela tem passado com relação à gestão. Obviamente, cada um assume suas responsabilidades quando assume um cargo. Infelizmente, nem sempre as coisas acontecem como se pretende. E esse é o episódio, talvez, o episódio que vai marcar negativamente a carreira de todos que estão na gestão da Secretaria de Saúde, essa questão dos transplantes. Isso a gente vai ter que carregar. Quando você está na gestão, infelizmente, a captação de coisas boas é muito difícil, mas as coisas ruins, as coisas trágicas, elas marcam a gestão e, infelizmente, isso aconteceu na nossa gestão. Eu estou falando nossa porque eu faço parte da gestão, não posso me eximir de responsabilidade. isso não é problema meu, sou subsecretário, não tem nada a ver comigo. Tem. Eu sou parte da gestão do atual governo, então, não posso simplesmente negar essa condição. Mas, de fato, todos os esforços estão sendo feitos, obviamente, apagar essa tragédia, dificilmente, isso vai ser impossível, apagar a tragédia que aconteceu. A gente já vivia uma dificuldade muito grande de conduzir essa política de enfrentamento à tuberculose, pelos problemas que vários, vocês aqui participam, não é a primeira audiência, acho que já é a quarta audiência que eu participo, e esses problemas são sempre relatados. a gente tem muitas dificuldades, mas nada vai se comparar a essa marca negativa para a nossa gestão, infelizmente. E, assim, é um momento em que a gente está tentando diminuir, reduzir danos com relação ao apoio aos pacientes que foram afetados. A gente instalou um COE, só dando aqui minimamente uma satisfação para essa audiência. Existe um COE que está atuando especificamente na assistência aos seis pacientes, no cuidado, oferecendo melhores condições para o cuidado, para o tratamento, para tanto o cuidado com relação à infecção, quanto o pós-operatório, quanto também cuidado para a família, cuidados psicológicos, com duas unidades de referência, o INE e o UPI, o Hospital Universidade de Pedernesto, é o que se está tentando fazer, entrando em contato com as unidades de transplantadores, isso é uma outra atividade, para exatamente tentar se aproximar desses pacientes e oferecer toda ajuda, todo apoio, mas, como eu falei, nada vai retornar, vai apagar ou vai desfazer o que já foi feito, o que aconteceu, de erros, etc. mas, tentando minimizar esses danos para esses pacientes e a gente tem reunido todos os dias, de manhã e de tarde, para monitorar de perto o que está acontecendo com esses pacientes. Bom, e aí, deputado, é o que só manifesta a minha tristeza por ter acontecido esse episódio e reconheço perfeitamente a sua indignação, de fato, não vou tecer comentários somente em defesa, mas, infelizmente, a gente entende que existe realmente uma dificuldade muito grande de a gente mexer ou lidar com o orçamento voltado para a tuberculose, mas, eu acho que dos relatórios que a gente tem apresentado, das últimas reuniões, a gente tem, nós fizemos a última reunião com o nosso Comitê Interinstitucional explicando o que está acontecendo, qual o movimento que nós estamos fazendo para conseguir garantir as ações que foram planejadas no plano de enfrentamento à tuberculose no estado do Rio de Janeiro e é o que está sendo possível neste momento. Então, as dificuldades, inclusive, eu conversei com a sua secretária, com a Lídia, sobre essa questão do PPA, a gente não conseguiu enxergar mais, todas as ações voltadas para a tuberculose, elas têm garantido no planejamento da SES, no planejamento financeiro e, obviamente, quando chega o orçamento, quando retorna o orçamento para a secretaria dos valores que a gente solicitou para a manutenção do projeto e das ações, a gente, geralmente, se decepciona com o valor do orçamento, não necessariamente do financeiro, mas o orçamento nem sempre vem no valor, mas a gente tem conseguido fazer minimamente, pelo menos, o que está planejado nesses dois anos de termos de cooperação com a OPA, a gente tem conseguido desenvolver as ações que foram planejadas. A princípio, eu só queria dar essa palavra, infelizmente, não é o momento de a gente falar com prazer ou falar com orgulho do que a gente está fazendo, mas, infelizmente, a gente não tem muito o que manifestar nesse momento. Apenas minhas desculpas em nome da secretária, à deputada, ao deputado Luiz Paulo, como vice-presidente dessa comissão. Um bom dia a todos. Obrigada. Doutora Juliana, por favor. Bom dia a todos e todas. Primeiro, eu quero agradecer à deputada Marta Rocha por todo o empenho e disponibilidade com o Movimento de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro, para o Sérgio T.M., querida. Quero iniciar, então, a apresentação por ver que eu estou aqui representando o Foro de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro e agradecer a confiança também das atividades que vieram antes. Então, tem aí 21 anos de muitas caminhadas, de muitos percalços. Então, a gente tem aqui o Carlos Basília, o Roberto Pereira, a gente tem o Sheilinha, a Nemese, que iniciaram esse fórum. Então, é importante destacar a Soninha, que também chegou. Então, é importante destacar quem veio aqui antes de mim e dizer que eu estou representando aqui uma média de 200 ativistas. Então, são pesquisadores, são ativistas, lideranças comunitárias, são parlamentares. E quero dizer, então, que a sociedade civil organizada tem dado uma resposta importante no enfrentamento da tuberculose no Estado do Rio de Janeiro. Pode passar. Então, as nossas estratégias hoje... Volta um pouquinho. Ah, bom, pode passar. Então, o movimento... Não sei se está indo aí. Então, o movimento social, atua para sensibilizar, mobilizar e capacitar a sociedade civil para efetiva participação no controle da tuberculose. Então, a gente sabe que hoje o Estado vem sofrendo diversas formas de omissão e violação de direitos humanos, resultado do estigma da discriminação. E esse coletivo de 200 organizações vem fazendo um trabalho há mais de 21 anos. Então, é composto, como eu já falei, com ativistas, representantes de organização da sociedade civil, universidade, pesquisadores. Então, a gente tem como estratégia dar visibilidade à tuberculose, que é uma doença determinada socialmente, que eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, desconstruir o senso coletivo de invulnerabilidade à doença, publicizar os sintomas, meios de prevenção, tratamento junto às comunidades, junto às favelas e periferias aqui no Estado, adaptar a linguagem e visão biomédica para a visão popular. Então, uma linguagem simples para a gente poder repassar e disseminar as informações para a população geral. Então, o fórum também cria e apoia a construção desses materiais e dessas mensagens, informação, educação e comunicação. Então, esse é o legado do fórum. A gente tem uma história de 21 anos. Então, em 2003, a gente inicia a fundação do fórum, a criação da Parceria Brasileira contra a Tuberculose, implantação de um projeto importante de 2007 a 2011 do Fundo Global, junto com a criação da Frente Parlamentar de Tuberculose e AIDS. Em 2012, o Congresso Nacional criou a Frente Parlamentar Superpartidária de Tuberculose. Em 2014, a gente tem o Dia Estadual de Luta contra a Tuberculose no Rio de Janeiro, que, a partir de 2014, a gente vem pontuando isso, fazendo um movimento nas ruas. Em 2015, a criação da Frente Parlamentar de Prevenção e Combate à Tuberculose na Câmara Municipal do Rio e a criação do Dia Municipal. Então, são legados desse movimento. Em 2016, a gente cria a Semana Municipal contra a Tuberculose aqui no Rio. Em 2018, a gente mobiliza para impedir o fechamento do Hospital Santa Maria. Então, foi um movimento importante dos profissionais de saúde, dos pesquisadores, das universidades, para a gente conseguir mobilizar esse fechamento. Em 2020, a gente encontra a pandemia da Covid-19. A gente passa a trabalhar com ações humanitárias, entendendo... A gente já discutiu a questão da alimentação e a questão da fome, mas a gente passa a trabalhar em função da alimentação, das cestas básicas, do insumo de limpeza. A gente começa a se adaptar ao fórum para reuniões híbridas em 2020 e 2021. E, em 2021, já em um movimento de mobilização, de sensibilização na Alerje, a Alerje realocou, então, 246 milhões para a tuberculose aqui no Estado do Rio de Janeiro, para o programa. Em 2023, a gente começa a desenvolver um projeto chamado Fortalecer a Sociedade Civil no Enfrentamento da Tuberculose. E esses nomes, que daqui a pouco vão vir aqui falar, fazem parte desse projeto de engajamento comunitário, uma resposta, de fato, a tudo que a gente corrobora na nossa discussão. E hoje nós estamos aqui, eu vou apresentar um pouquinho desse panorama de como tem sido o nosso trabalho e colocar algumas reflexões para a gente pensar enquanto coletivo. Pode passar. Então, o trabalho, então, do fórum, ele vem em quatro principais eixos, que é o advocacy e a incidência política. Então, a gente tem aí mais de 200 ações que aconteceram ao longo desse projeto, que foram apoiadas, que foram fortalecidas, desde audiências públicas, reuniões de conselhos distritais, municipais, estaduais, outros movimentos sociais para a gente se fortalecer na discussão da tuberculose, educação e comunicação, engajamento comunitário e acompanhamento de estudos e pesquisas. Então, independente de projeto, independente de recurso, independente de parceria, a gente tem um coletivo de 200 organizações que têm feito isso ao longo desses 21 anos. E aí é importante dizer que a sociedade civil organizada contribui para o plano nacional, pelo fim da tuberculose, e para o plano estadual. Então, a gente tem os pilares fundamentais e a gente, a partir da construção dos nossos planos anuais de trabalho, a gente leva em consideração o plano nacional e o plano estadual e contribui para essas políticas, caminhando junto e lembrando o tempo todo como é importante a intersetorialidade, pensando no SUS, no SUS, e também na sociedade civil organizada para a gente poder pensar na eliminação da tuberculose, não no nosso Estado como no Brasil. E aí é importante pontuar que o subtítulo da nossa audiência é Favelas e Periferias, o desafio do acesso às políticas e à sustentabilidade das ações. A gente precisa olhar para esse recorte do Estado. Então, cada dia, a tuberculose vem avançando de uma forma devastadora nesses segmentos mais vulnerabilizados. Então, favelas e periferias, esses bolsões de pobreza que a gente tem no nosso Estado são locais que, de fato, existe uma vulnerabilidade muito maior relacionada à pobreza, à desnutrição, mais condições sanitárias, muitas pessoas morando num cômodo só, sem ventilação, sem iluminação. Isso favorece o aumento da tuberculose nesses locais. Pode passar. E aí é importante a gente destacar que hoje nós temos aqui mais ou menos 60 a 70 lideranças envolvidas em ações de tuberculose. E como que é aqui no nosso Estado? Para quem não conhece ou que a gente está passando também na TV Alerja. Então, a gente tem 13.151 favelas mapeadas pelo país, só que a gente sabe que isso... A gente tem um número maior. 17,1 milhões de pessoas vivendo nas favelas, grupos que somando representaria o quarto Estado mais populoso do país. Então, é uma reflexão importante falar desse contexto geral. 67% dos moradores são negros e 21% são lares e são formados por mães solos ou monoparentais. Entre as pessoas que moram em favelas, 68 não tiveram dinheiro para comprar comida ao menos um dia das suas duas semanas anteriores à pesquisa. É uma pesquisa da data favela de 2022. E a gente sabe que a questão da fome é um pilar fundamental para o tratamento da tuberculose. Então, a gente sabe que esses locais têm uma incidência muito maior e, a partir desse diagnóstico, dessa reflexão do fórum há mais de 21 anos, a gente, em 2023, inicia esse projeto e a gente tem várias pessoas que estão aqui e fazem parte. Esse projeto, então, foi uma carta-acordo com a parceria da Secretaria Estadual de Saúde e a OPAS. Pode passar. E o período, então, é de agosto a dezembro e acho que é importante a gente relatar isso. Então, acaba o projeto agora as ações dos territórios em dezembro, a gente tem a prestação de conta em janeiro, mas ele está finalizando. Então, é importante a gente mencionar isso. Então, o objetivo do projeto é fortalecer a capacidade de atuação de coletivos, instituições, grupos, iniciativas da sociedade civil, conselhos de direito no que tange a ampliação das ações no enfrentamento da tuberculose no estado do Rio de Janeiro. Não vou me prolongar, vou só falar de uns eixos para a gente poder também dar oportunidade para as outras pessoas falarem. Então, basicamente, esse projeto, ele teve um eixo de cursos e formações, onde a gente pôde fortalecer os ativistas com relação à tuberculose, à proteção social, fortalecer mais de 100 conselheiros de saúde para falar sobre os direitos e sobre as possibilidades de incidência política. Tivemos um curso também de elaboração de projetos, entendendo que esse ativista precisa se instrumentalizar para realizar suas ações no território. Tivemos, então, 40 planos de ação em 16 municípios prioritários, dentro desses 16, 14 participaram desses planos e a gente teve um resultado muito importante, onde a gente conseguiu alcançar mais de 100 mil pessoas com informações simplificadas sobre a tuberculose, sinais, sintomas, tratamento, diagnóstico, acolhimento. Então, é importante a gente reforçar a capilaridade que essas organizações que compõem o fórum possuem nesses espaços. Então, por vezes, o próprio Sistema Único de Saúde, através dos agentes, ou através dos médicos, ou dos enfermeiros, não conseguem chegar aonde essas lideranças estão, porque elas são moradoras desse território e elas conseguem chegar, às vezes, no alto da comunidade, num grupo de mulheres, numa igreja, num terreiro. Então, é importante a gente reforçar a participação da sociedade civil na construção de possibilidades para os próximos anos. e um outro braço de advoca é essa incidência política, e essa audiência também faz parte desse movimento, e a gente está entregando isso muito bem. Pode passar, Bia. Eu coloquei alguns registros de algumas ações para vocês terem uma ideia de como isso acontece. Então, desde as rádios comunitárias, com mensagens, com spots, passando pela comunidade, sobre os sinais e sintomas, sobre proteção social, enfim, as caminhadas nas feiras, os grupos com os jovens, o camelô educativo, a roda de conversa. Então, são estratégias que a sociedade civil tem realizado nesses territórios e disseminado essas informações. Pode passar. E aí, uma reflexão de um coletivo Papo Reto, parceiro da gente. Se as favelas brasileiras fossem um Estado, seria o terceiro maior do Brasil em população. Ainda assim, somos invisíveis para as políticas públicas. E Renato, que é o fundador do Data Favela, diz, a favela é a expressão demográfica das desigualdades sociais. Então, nós sabemos, sim, dos desafios, das faltas de políticas dentro desse território, mas, por outro lado, a gente tem muita potência, muita criatividade, muita solidariedade, e a gente precisa de apoios técnicos financeiros para a gente continuar esse trabalho que tem tido resultados muito importantes. Bom, e quais são as nossas recomendações enquanto fórum, enquanto coletivos de 40 organizações que compõem esses planos e o fórum? Alimentação e transporte para as pessoas em tratamento. A gente sabe que é fundamental. A Secretaria tem feito um esforço para isso, com o cartão de alimentação, com o transporte, mas ainda temos desafios, porque as pessoas estão em tratamento e ainda não receberam esse cartão. E como você faz o tratamento se você não tem o que comer? Então, é uma recomendação importante, a gente precisa pensar nisso. a melhoria das moradias, em especial as populações mais vulnerabilizadas, e aí reforçar a importância da intersetorialidade, pensar na saúde, pensar na assistência, na educação, segurança, alimentar, transporte. Esforço intersetorial, como já falei, atenção ao sistema prisional, alimentação, medicação, tratamento, arquitetura do sistema prisional. Então, também é um ponto importante. A gente sabe que muitas pessoas saem do sistema prisional e vão para as favelas e periferias e ficam, às vezes, sem o acompanhamento, sem o tratamento. Isso é uma recomendação importante. Empreender esforço para a produção de insumos e medicamentos e acesso a recursos para a sociedade civil, incentivos para fortalecer a luta contra a tuberculose. Tentei ser breve, mas para a gente entender um panorama do esforço que o Fórum do Estado do Rio de Janeiro tem feito. Então, a gente tem um colegiado que está aqui muito bem representado, pela Mamu, pela AMAC, o CEDAPS, o Centro Social Fusão, o CEDUS, a Gerência de Pneumologia, a gerência que agora eu vou até mudar ali e atualizar, mas é a GERTE, e o Observatório de Tuberculose Brasil e o Pela Vida Niterói. E o programa de Itaboraí, que não está aqui, mas está muito bem representado. Então, são indicações, e a gente também fez uma carta da sociedade civil às frentes parlamentares, ao governador, aos prefeitos, vereadores do Estado do Rio, que eu vou pedir depois para a Mari fazer essa leitura para a gente. E queria abrir essa fala, então, para essas cinco pessoas, que é o Esdras, a Lulu, a Ana Leila, o Lucas e a Ágata, que participaram dessas ações, desse projeto. É importante a gente conhecer um pouquinho essas realidades para pensar para os próximos anos, nessa sustentabilidade das ações. Por favor, vamos aplaudir primeiro para a doutora Júlio. Obrigada. Obrigada. Quer, Esdras, começar? Cadê? Pode ser daqui? Bom dia a todos. Cumprimentando a mesa, através da deputada senhora Marta Rojas. Eu venho falar. Meu nome é Esdras da Silva. Para onde? Para cá? Desculpa. Além do nervosismo. Obrigado. Meu nome é Esdras da Silva, sou presidente da Federação de Associações de Moradores Urbanos e Rurais do município de Japeri. Estou incluindo dentro do projeto. Estou aqui para falar da importância e relevância desse projeto, assim como a doutora Juliana falou. Eu também sou do Conselho de Saúde do meu município, mas eu tive a noção da importância do combate à tuberculose e a importância da sociedade civil através do projeto, que foi através do projeto que eu tive maior aproximação com a coordenação de tuberculose. A gente pôde levar a coordenação em outros lugares que ela normalmente não acessa, como casos de dependentes químicos, os bairros que não têm cobertura da estratégia de saúde da família. E a gente viu que isso foi muito importante e até cresceu o número de procura por exames da tuberculose. Então, hoje eu estou aqui para reforçar isso. Esse trabalho tem que continuar. E eu acho que esse sucesso, essas coisas que a gente tem visto lá dentro do Conselho de Saúde e a procura da sociedade são importantes a gente defender. Está bom? Obrigado. Obrigada. Eu queria chamar a Lulu aqui. Bom dia, Anissa. Bom dia a todos. Então, eu faço parte do Centro de Apoio Social Mulheres Mato Alto, na Praça Seca. e, assim, participar de toda essa história sobre tuberculose, principalmente a gente que mora lá no morro, a gente não mora na pista. E, assim, não ter nenhum vínculo. E, depois, dentro desse projeto, a gente conseguir estar mais forte dentro do Conselho, estar mais forte dentro das escolas para estar falando sobre tuberculose, estar mais forte com a própria comunidade para fazer a intervenção de ida e vinda, de ter um reconhecimento. Por quê? Falar de tuberculose dentro de comunidade, a gente sabe que é difícil. A pessoa se isola ainda em pleno século XXI. Então, fica muito complicado para a gente esse trabalho. E, com essa sementinha que foi plantada, que a gente está fazendo e espera continuar fazendo, porque isso é a alma do negócio. porque, se a gente não está lutando só para mim e para a minha comunidade, mas para o todo, todo, todas as pessoas, porque o vulnerável está vulnerável, e quem não é vai passar a ser, porque quem está na casa de vocês e trabalha lá mora no morro, mora nas comunidades, mora na pista e vai trabalhar na sua casa. Então, assim, a grande emoção para mim dentro desse projeto com essa continuidade é a gente acreditar que não só o jovem, mas as próprias crianças entenderam como se fala de tuberculose. Eu fui a uma casa em que o pai ficou dois, três dias sem conversar com o filho porque ele ainda estava esperando os 15 dias da medicação. E 15 dias para uma criança ficar isolada do pai e da mãe, onde ele está vendo e corre para lá e corre para cá, entendeu? E não poder abraçar. Se a gente está precisando muito desse abraço, muito desse abraço. Então, abraçar não é só as pessoas, abraçar a causa. E a causa é essa, a tuberculose. Ela tem que ser disseminada, sumida em nosso país. E é isso, gente. Obrigada, Lulu. Eu queria chamar a Ágata. Está ligada? Obrigada. Bom dia, mesa. Bom dia a todos. Eu venho representar o RNTTHP, para quem não conhece, homens e mulheres trans e travestis vivendo e convivendo com HIV e AIDS aqui no Rio de Janeiro. Também sou suplente da rede trans e faço um trabalho de retificação em nome dentro do Pela Vida, no Transvida. Então, eu sou uma mulher trans, travesti, eu vivo com HIV há 32 anos. E, nesses 32 anos, eu tomei um caminho errado, saí de casa aos 12 anos, por ser quem eu sou. Então, vou falar um pouco sobre a minha vivência, porque eu acho que é bem importante o meu lugar de fala sobre... E, nesse caminho que eu tomei errado, eu fui parar na prostituição, nas drogas, fui usada de drogas, passei pelo cárcere. E, nesse tempo, vivendo com HIV, eu passei a metade da minha vida vivendo em AIDS. E, nesse tempo, AIDS, você sabe que leva a tuberculose. Então, eu tive três tuberculose, morri quase essas três vezes, não tinha condições de parar com a prostituição, então, não tinha como eu fazer um tratamento adequado. Por quê? Porque não tinha alimentação, não tinha moradia, não tinha políticas públicas para quem vive com HIV e tuberculose, porque a tuberculose é o maior índice ainda, eu acho, o segundo de mortes aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, acho muito bom. Eu faço um trabalho, hoje em dia, em oficinas, faço oficinas, dou dinâmica dentro dos grupos, tem alguns grupos aqui no Rio de Janeiro que levam alimentação para as pessoas em situação de rua. Então, faço essas oficinas lá dentro, rodo de conversa para essas pessoas e a conscientização sobre a tuberculose, sobre HIV, sobre AIDS, o que é, o que tem que acontecer. E, para a gente continuar fazendo isso, a gente precisa de políticas públicas, a gente precisa de dinheiro para isso. É isso. Obrigada. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Ana Leila, sou do município de Mesquita, Centro Social Fusão, sou da Rede Brasileira de Tuberculose e represento também a Rede Nacional de Comitês do Combate à Tuberculose. e sou do Fórum Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou uma mulher negra, brachinha, gordinha, estou de calça preta, blusa branca e cabelo trançado. Bom, eu vou ler a minha cola, deputada. Lá em Jacutinga, Mesquita, realiza ações informativas sobre sintomas, tratamentos e direitos que as pessoas com tuberculose. Um grande problema no meu município é a fome. Muitas pessoas com tuberculose que não conseguem finalizar o tratamento porque não têm o que comer. na minha comunidade, tenho mais de 200 famílias que são acolhidas, acompanhadas pelo projeto Centro Social Fusão. As organizações fazem esse trabalho informativo dentro das nossas favelas e periferias. para alimentar e para eliminar a tuberculose, o governo federal, estadual e município precisa garantir a participação da sociedade civil no seu planejamento de ações. O Estado em terceiro lugar no ranking mundial no ranking mundial de tuberculose e o segundo lugar no ranking mundial em tuberculose. A imortalidade é como que vai ficar a parceria da sociedade civil se o projeto terminar em dezembro, como que nós vamos conseguir eliminar a tuberculose? Queremos saber se haverá mais recurso para a sustentabilidade da sociedade civil. os 40 projetos de liderança que estão trabalhando nos municípios, ainda mais os municípios prioritários, com alto índice em tuberculose e mortalidade. Como vai ficar essa parceria nas três esferas de governo? Porque tem incentivos financeiros que os gestores municipais não repassam para as lideranças. o repasse para a sociedade civil, para o trabalho delas dentro de base, e temos que o Estado, um recurso, e que não sabemos como que vai ficar a situação de um projeto para cinco anos que acaba agora em dezembro. Então, nós queremos saber onde está o recurso das ações para a tuberculose dentro das comunidades, os repasses financeiros. E aqui eu gostaria de colocar como proposta, deputado, uma proposta aqui, que a senhora tem esse poder de falar com os outros deputados, já que o Estado, ninguém sabe para onde foi esse recurso, se os deputados estaduais, as emendas parlamentares, que pudessem caminhar para a continuidade, para a sociedade civil poder trabalhar ao Fórum de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigada a todos. Obrigada, Leila. Queria chamar o Lucas. Em seguida, a Mariana Taranto, do CEDAPS, vai fazer a leitura da nossa carta, e a nossa queridíssima, Tiem, ainda vai falar. Eu queria, antes da carta, se eu pudesse fazer uma observação de uma estratégia que está sendo construída aqui pelo deputado Luiz Paulo Guil, pedir desculpas a você, mas nós estávamos tratando de um assunto relativo ao Fórum. Não foi falta de respeito, não. Desculpe. Por favor. Bom dia a todos. Meu nome é Lucas. Homem, pardo, sobrepeso, eu estou com tênis preto, uma calça joker jeans, uma camisa, aonde que branca, com o logo do projeto Respire Bem em Sociedade Civil na Luta contra a Tuberculose, que foi um projeto lá de São Gonçalo, aonde que foi através do plano de ação que nós conseguimos. Eu vou fazer a leitura, porque eu, como uma pessoa vivendo com HIV, no pós-COVID, eu tive alguns problemas relacionados à memória, dificuldade com minha adicção, então eu gosto de fazer as escritas para poder fazer a leitura. A importância do engajamento comunitário na prevenção à tuberculose é fundamental para garantir a saúde e o bem-estar da população, especialmente nas comunidades mais vulneráveis. Nessa audiência pública, destacamos o papel essencial que a sociedade civil tem desempenhado ao longo dos anos, levando informações e ações preventivas a essas comunidades. O trabalho contínuo de conscientização e prevenção tem feito uma grande diferença nos territórios, impactando positivamente a vida de inúmeras pessoas. A garantia de recursos para manter e ampliar essas ações é imprecedível para a sustentabilidade das iniciativas que já estão em curso e que têm beneficiado diretamente a população, principalmente jovens líderes comunitários, que são agentes transformadores. É preciso destacar que o Rio de Janeiro e os municípios ao redor têm mostrado grande comprometimento, mas há necessidade de fortalecimento dessas iniciativas, através do apoio governamental, da mobilização social e da participação ativa nas comunidades. Podemos garantir que essas ações continuem a crescer e atingir um número ainda maior de pessoas, assegurando um futuro mais saudável e próspero para todos. A luta contra a tuberculose é uma responsabilidade coletiva e, juntos, podemos continuar a transformar vidas e territórios. E, com isso, assegurar que os nossos recursos possam continuar para que possamos levar para as nossas comunidades mais planos de ações. Então, eu espero que essa mesa possa pactuar com a gente referente a isso, para que a gente possa continuar com as nossas ações territoriais. Agradeço a minha fala. Muito obrigada, Lucas. A Mariana está aqui. Deixa eu só fazer uma ponderação. Em primeiro lugar, eu estava aqui examinando atentamente quando a doutora Juliana colocou o que significa o território das favelas no Brasil. e ela surge, então, que em torno de 17 milhões de pessoas são impactadas no Brasil diretamente com essa questão e com as ações de enfrentamento. E aí eu quero só lembrar aqui que o Estado do Rio de Janeiro tem 16 milhões de habitantes. Então, é como se nós estivéssemos pensando que as ações do Brasil estão concentradas no território do Estado do Rio de Janeiro, na dimensão do Estado do Rio de Janeiro. Acho que isso facilita muito para a gente entender qual é o tamanho do nosso desafio. E uma coisa me chamou a atenção, e o Basília foi responsável por isso, que foi trazer, no debate dos municípios, uma questão sobre tuberculose. E eu vi o quanto as pessoas ficaram tocadas, o quanto essa questão foi comentada, essa pergunta foi comentada nas rodas de conversa. Por quê? Porque, para muitas pessoas ainda, a tuberculose tem aquele sentimento de uma doença poeril, do poeta, apaixonado, e quando, na verdade, não é isso. Ela é o retrato vivo da desigualdade social, bem colocada aqui. Ela é o retrato vivo da vulnerabilidade. Ela é o retrato vivo de uma doença silenciosa, de uma doença que alcança as pessoas em razão da sua ignorância, e falo isso de uma maneira respeitosa do desconhecimento dessa doença. Então, eu acho que essas ações do movimento comunitário, elas são fundamentais. Por quê? Porque vocês, na verdade, são os atores, os ativistas sociais, aqueles que têm a capacidade, a possibilidade de ser a voz dessa comunidade vulnerável que nem sempre chega até aos órgãos públicos. E aí eu fiquei muito tocada essa semana, navegando pelas redes sociais, e eu vi no TikTok uma manifestação de um jovem explicando as dificuldades da Rocinha. Como é para você levar até a sua casa as compras, um equipamento, um aparelho. E nós não temos noção. Acho que, com todo respeito, nós conhecemos o Largo do Boiadeiro, a parte mais social, mas nós não temos noção do que representa passar todos os dias em um lugar extremamente estreito, sem visibilidade, sem sol. Então, quando a doutora Juliana colocou aqui a questão da habitação, e aí pensando na habitação de interesse social, é sempre o nosso destaque aqui para que se tenha um olhar para as pessoas tomadas pela tuberculose. Então, nós vemos esse desafio. Estou fazendo essa introdução para pedir mais uma vez desculpa, Ana, porque nós não estávamos desconsiderando a sua fala, com certeza que não. O deputado Luiz Paulo é um perseguidor do orçamento. Ninguém conhece melhor o orçamento que ele, ninguém conhece melhor a tributação que ele. Então, o deputado Luiz Paulo tem sempre esse olhar mais concreto. Então, nessa conversa que nós tivemos aqui, daí até chamei a nossa assessoria, então, eu queria já deixar aqui, vou passar a palavra para o deputado Luiz Paulo, nós estamos discutindo aqui o orçamento. Nós temos hoje a possibilidade de um orçamento impositivo, mas nós temos que seguir diversos protocolos. É como se a gente tivesse que seguir uma receita de bolo. só pode botar o bolo no forno se tiver cumprido essa e essa ponderação. Então, eu queria, doutora Juliana, vou pedir para a Lídia levantar, e a assessoria do deputado Luiz Paulo também, por favor, nós vamos aqui pedir à doutora Juliana que ajuste com eles uma reunião de trabalho para que a gente possa ver se o fórum de tuberculose tem os requisitos necessários impostos pelo governo do Estado para que a gente possa transferir alguma coisa do nosso orçamento impositivo para o fórum da tuberculose. Quero falar que sempre é verdade, quem começou esse questionamento foi o deputado Luiz Paulo, sempre com esse olhar do nosso decano muito atento a essa questão do orçamento, e aí, para que também o que possa acontecer é o seguinte, se o fórum não tiver nesse momento todos os requisitos, que a gente possa agilizar esses requisitos, eu não vou ficar aqui falando de siglas, mas que a gente possa articular e a gente possa cumprir exatamente no lugar do fórum. Então, assim, eu não tenho o poder de dizer o que é mais importante, é mais importante que a gente já peguei, que tem os piores índices de DH, eu sinto na PEG, eu sinto aqui, eu fiquei muito tocada com o depoimento da representação da população LGBT, que é IA+, da Ana, que fala da dificuldade e da fome, mas eu sei que o fórum vai saber dividir esse orçamento procurando atender de forma justa a todos aqueles que integram. Então, a gente já sai daqui com esse compromisso, de manter amanhã uma reunião de trabalho para a gente saber onde pode, e a gente vai dizer, não podemos dar todo o nosso orçamento, que a gente tem outros compromissos, mas acho que já que a gente não consegue identificar no PPA esse valor, a gente pode fazer essa ação social que a gente reconhece como uma ação eficaz, eficiente, solidária, e que tem muito para contribuir para a redução da tuberculose no Estado do Rio de Janeiro. Deputado Luiz Paulo. Sauda Marta Rocha, vai ser lida a Carta da Sociedade, mas, sentimento, eu a recebi, eu estou lendo. Quando a Carta fala na Lei 8.746, terceiro parágrafo, ela fala também o Programa Brasil Saudável e Agenda 2030, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável com a ADS. O nosso plano estratégico que precede o PPA, e somos aqui autores da emenda constitucional que criou essa possibilidade, esse plano estratégico e tem os objetivos sustentáveis. Então, a gente tem que olhar, e aí estou falando para a senhora e para os assessores, também a possibilidade de emendar no plano estratégico para isso entrar como uma ação do próprio PPA, para que depois venha na LDO e na LOA. Então, ver essa questão também do planejamento. Não precisa responder, só para ver. Mas diga, diga, diga. É, mas a gente chama o povo do planejamento que construiu o PEDES, porque o PEDES não é estanque também no tempo. Ele pode ser revisado. E o item 7 da carta, vocês colocam sustentabilidade das ações e engajamento comunitário, garantir rubricas específicas e emendas no orçamento público para ações desenvolvidas em favelas e periferia do Estado do Rio de Janeiro. veja só. Sempre que você vai fazer uma emenda do orçamento, você vai tirar de alguém. Não, você não cria valores novos no orçamento, senão o orçamento seria interminável. Você remaneja, você tira de alguém para cá. Então, essa chama emenda de orçamento tradicional, que, na maioria das vezes, o executivo acaba não acatando. Mas essa é a primeira hipótese. Vê lá na área da saúde que quesito a gente pode remanejar para trazer para essa ação específica do combate de tuberculose. A segunda é a emenda impositiva do parlamentar. E aqui na Assembleia os valores são muito pequenos. Cada deputado só pode emendar dois milhões de reais. E, obrigatoriamente, 30% para a educação e 30% para a saúde. Então, em linguagem popular, o máximo possível para a saúde são 600 mil reais. para tentar pegar um pedaço desses 600 mil e dirigir para o fórum. Especificamente para o fórum. Eu acho que esses são os dois objetivos que estão dentro da carta para poder trazer para o orçamento. É na sua explicação. Então, a leitura da carta, por favor. Gente, pode aplaudir o deputado do espaço? Eu não fico triste, não. Eu adoro você. Bom dia. Meu nome é Mariana. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo enrolado, sou baixinha, estou usando a blusa do fórum e uma calça jeans branca. Eu distribuí a carta para a Assembleia, mas, caso alguém tenha chegado depois, ao final eu posso distribuir de novo. carta da sociedade civil às frentes parlamentares, prefeitos e vereadores. A tuberculose é uma doença com métodos eficazes de prevenção, diagnóstico e tratamento. Mas, em 2022, ainda foi a segunda principal causa de morte por um único agente infeccioso no Brasil, com mais de 80 mil novos casos anuais. O estado do Rio de Janeiro é o terceiro em incidência de tuberculose no país e o segundo em mortalidade, com 17.201 casos de tuberculose em 2022. Isso reforça a urgência de uma atuação colaborativa entre governo, legislativo, comunidade científica, profissionais de saúde, conselhos de direitos e sociedade civil para ações coordenadas de controle da tuberculose. Desde 2003, o Fórum Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro atua para sensibilizar, capacitar e mobilizar a sociedade civil para efetiva participação no controle da tuberculose e combater todas as formas de omissão e violação de direitos humanos resultante do estigma e discriminação às pessoas com tuberculose. O comprometimento dos deputados, vereadores e prefeito é, portanto, crucial para promover as mudanças necessárias. Considerando a Lei 8.746, de março de 2020, que constitui a política estadual de controle e eliminação da tuberculose no Estado do Rio de Janeiro, o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose e o Programa Brasil Saudável e a Agenda 2030 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o Fórum de Tuberculose do Estado do Rio de Janeiro apresenta as seguintes reivindicações. Promover a participação cidadã e o controle social. Garantir a participação da sociedade civil nas atividades legislativas ligadas à tuberculose. Há exemplo da realização de audiências públicas promovendo a participação das organizações e ativistas sociais que atuam no combate à tuberculose no Estado do Rio de Janeiro. Intersetorialidade. Promover e incentivar a articulação entre as diversas secretarias, políticas e programas de governo, tais como saúde, assistência social, transporte, habitação, educação, emprego e renda, segurança alimentar e penitenciária. Direitos humanos. Asegurar serviços e programas para o acolhimento, atestagem, diagnóstico, tratamento e cuidado integral humanizado para pessoas em vulnerabilidade social, como pessoas privadas de biliardade, em situação de rua, população LGBTQIA+, pessoas vivendo com HIV ou AIDS e moradores de favelas e periferias. Campanhas informativas. Realização e disseminação de informações permanentes sobre a tuberculose a fim de contribuir para o combate à desinformação. Projetos de leis. Proposição de projetos de leis que contribuem para o controle e eliminação da tuberculose no Estado do Rio de Janeiro. Fiscalizar as ações do Executivo. Garantir que estejam alinhadas aos compromissos assumidos e de acordo com a agenda de priorização do enfrentamento à tuberculose no Estado. E, por fim, a sustentabilidade das ações e engajamento comunitário. Garantir rubricas específicas e emendas no orçamento público para ações desenvolvidas em favelas e periferias do Estado do Rio de Janeiro. Essa foi uma carta escrita pelo Colegiado do Fórum de Tuberculose. Vamos agradecer aqui ao fórum. Então, vou passar a palavra aqui à doutora Tiem, está certo? Tiem Aracaua. Obrigada. Vou fazer minha audiodescrição também. Eu sou uma mulher de olhos puxados, japonesinha, trago os cabelos presos, são cabelos pretos, sou de blusa verde, uso um blazer com dois broches, um broche da estratégia global pelo fim da tuberculose e o broche que simboliza aqui o nosso símbolo nacional de luta contra a tuberculose e representa um pulmão, mas também representa duas pessoas juntas, que é o juntos pelo fim da tuberculose. Fiquei com essa tarefa aqui de ser a última a falar, mas também tenho aqui um roteirinho para eu não me perder também poder seguir aqui com o tempo que me foi destinado. Queria também cumprimentar todas as pessoas aqui presentes, aos demais membros aqui da mesa, Ana, subsecretário Mário e aqui aos senhores deputados, deputado Luiz, deputada aqui Marta Rocha e agradecer aqui à frente parlamentar aqui do Rio de Janeiro por essa oportunidade, esse diálogo que a gente tem de poder ver, rever e ouvir tantos companheiros do Fórum de TV do Rio de Janeiro, tantas organizações, movimentos, grupos, pessoas que estão atuantes na luta contra a tuberculose. E aí, como foi colocado aqui na carta, como foi colocado aqui por vocês, como vocês conhecem aqui o cenário do Rio de Janeiro, a gente sabe que o Rio de Janeiro é um dos estados com maior incidência, com maior mortalidade. O Brasil é um dos países de alta carga para a tuberculose com infecção TBH-IV, é o único país da América Latina nessa lista. E aí, o desafio do Brasil é o desafio do Rio de Janeiro, o desafio do Rio de Janeiro é o desafio do Brasil. Então, estamos realmente muito juntos nessa luta, coordenação nacional com a coordenação estadual, com toda a população aqui do Rio de Janeiro também representada aqui por vocês. Hoje, eu estou representando a doutora Fernanda, que é a nossa coordenadora geral. Estamos no departamento de HIV, AIDS, tuberculose, hepatitis virais e STs, na Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde. e queria reforçar que, apesar dos desafios ou diante dos desafios, o Rio de Janeiro tem demonstrado um forte compromisso, um forte engajamento com a tuberculose. Então, o fato aqui do Rio de Janeiro ter uma política estadual, ter um plano de enfrentamento, tem sido um exemplo para outros estados e a coordenação nacional tem acompanhado muito de perto todos esses esforços. E todas as ações que são feitas aqui no Rio de Janeiro estão, de fato, muito alinhadas com o plano nacional pelo fim da tuberculose. Temos metas muito ousadas para serem alcançadas até 2030, de redução da incidência, de redução do número de mortes, de zerar o número de pessoas sofrendo impacto social e econômico em decorrência da doença. E lembrar que o engajamento comunitário, a participação social, como a Juliana até apresentou também, está no nosso plano nacional, está dentro de um pilar que é chamado de políticas arrojadas e sistemas de apoio. mas, como vocês também bem sabem, a participação social faz parte de todas as etapas da resposta à tuberculose. Então, está na prevenção e cuidado integrado, centrado na pessoa, está na inovação e na pesquisa e está nesse componente de políticas arrojadas e sistemas de apoio. Então, é por meio da participação social que a gente consegue, acho que a Juliana trouxe isso muito bem, fazer iniciativas relacionadas não só a controle social, e o Brasil é um exemplo diante da comunidade global em relação ao controle social, à participação social nas políticas públicas, mas na comunicação em saúde, na educação em saúde, nas ações voltadas realmente para o território, para realmente entrar nos locais e alcançar as pessoas que as políticas, nesse momento, ainda não conseguem alcançar, e realmente transformar o cuidado para a tuberculose de uma questão muito biomédica, muito verticalizada, numa atenção de fato integral, de fato horizontal e de fato democrática. Então, o SUS tem essa história, o nosso Estado tem essa história, a nossa cidadania tem essa história, e a atenção à tuberculose não podia ser diferente. Queria lembrar também que a gente falou muito aqui dos desafios, então a gente quer inovar, quer ampliar acesso, quer ter um cuidado mais intersetorial, mais integral, mas a gente tem os desafios de sempre que são relacionados, de novo, a questão do investimento, a questão da sustentabilidade. Queria também lembrar que no âmbito federal a gente teve um grande avanço nesse último ano, tivemos a inclusão da tuberculose na política de incentivo, que já existia para o HIV AIDS, para as hepatites virais e para as STs, então a gente teve um aporte de 100 milhões de reais para serem destinados às ações de tuberculose, ainda não é o suficiente, a gente sabe que a gente pode falar aqui em 100 milhões de reais, mas quando a gente realmente olha para o valor que foi destinado para cada estado, para cada município que está sendo contemplado, ainda é incipiente, o estado aqui do Rio de Janeiro ficou com cerca de 15 milhões de reais dentro dessa política de incentivo, ela é anual, então ela vai seguir ano a ano. E lembrar que dentro dessa política de incentivo, a gente tem a recomendação de que parte desses recursos também sejam destinados para o fomento de ações de engajamento comunitário, de mobilização social, que possam também dar sustentabilidade e intensificar as ações que são realizadas em parceria com a sociedade civil organizada. Então, a gente tem acompanhado os esforços das coordenações estaduais, das secretarias de saúde, na pactuação desses recursos e vamos acompanhar para os próximos anos, para os próximos meses, na verdade, a implementação desses recursos. E acho que já para finalizar, queria também colocar que a gente tem uma coordenação estadual aqui de tuberculose no Rio de Janeiro, uma coordenação municipal que tem um corpo técnico muito qualificado, a gente tem o Rio de Janeiro também sendo muito proativo em buscar parcerias e inovações para conseguir dar vazão a tantos desafios, mesmo com ainda desafios dentro dessas soluções. Então, a gente só queria também destacar que a iniciativa aqui do Rio de Janeiro de fazer essa questão do vale social, de incluir todas as pessoas com tuberculose numa política de apoio social durante o tratamento tem sido acompanhado e visto com muito bons olhos e a gente quer saber dos resultados dessa iniciativa que está sendo feita em parceria com a OPAS para que a gente possa, às vezes, ter isso como um exemplo, como uma plataforma para que a gente possa fazer isso no Brasil como um todo. E aí lembrar que a gente, enquanto executivo, olha para o legislativo como um grande parceiro. Então, a Frente Parlamentar aqui do Rio de Janeiro também é um grande exemplo, até para a gente ali na atuação junto com a Frente Nacional. Então, lembrar que o executivo tem como tarefa essa responsabilidade, essa busca por soluções diante de tantos desafios e o legislativo é um parceiro extremamente relevante por ser a casa do povo, por ter essa função de lidar com essa questão das legislações, de também buscar soluções para tantos desafios que a gente enfrenta como Estado, como uma questão um pouco maior. Então, já finalizando, parabenizar o trabalho do Fórum de TB do Rio de Janeiro, de todas as organizações, movimentos, grupos, pessoas que fazem parte desse grande movimento. são trabalhos ímpares, que são experiências exitosas, que a gente aprende muito. Então, aqui, falando da Juliana como também membro do CEDAPS, o quanto que a gente tem aprendido com a sociedade civil em realmente como se comunicar e como a gente tem que aprender ainda como fazer uma linguagem simples e acessível e quebrar barreiras. E deixar aqui esse exemplo de que a audiência pública é um espaço de diálogo e, no diálogo, a gente consegue falar dos desafios, mas também encontrar soluções. Acho que toda essa conversa que a gente está tendo aqui também demonstra isso. E reforçar o nosso compromisso enquanto instância nacional, junto aqui à instância estadual, às instâncias municipais, nessa luta conjunta, para que um dia a gente consiga dizer que a gente realmente eliminou a tuberculose como problema de saúde pública. Então, muito obrigada em nome de nossa equipe, lá da Coordenação Nacional, por essa oportunidade de estar aqui com vocês hoje. e obrigada também aqui a todos os componentes da mesa. Obrigada. Eu queria aqui registrar a presença do Júlio César Camargo, coordenador da Comissão de Saúde do Conselho Estadual de Saúde. Muito obrigada. Do doutor Alex Coimbra, coordenador de saúde da Secretaria Especial de Assuntos Penitenciários. E aí eu queria já pedir licença para a gente poder encerrar, para poder correr nas outras duas audiências, mas eu queria aqui facultar a palavra ao Carlos Basília, que ele veio falar sobre a questão do Fundo de Combate à Pobreza, pedindo mais uma vez aqui a atenção da Secretaria de Saúde nessa questão. Carlos, pode ir. E depois passar para a doutora Juliana para as suas considerações finais. Obrigado, deputada Marta Rocha. A discussão que a gente tem feito dentro do movimento social e muito próxima ao seu mandato está relacionada à conquista de uma fonte que seja uma forma definitiva de sustentabilidade dessas ações que foram apresentadas aqui. A gente vem discutindo. uma série de ações, são mais de 40 projetos hoje em execução nos territórios, favelas e periferias, parte do resultado do trabalho foi demonstrado aqui, mas existe uma insegurança permanente dessas pessoas, dessas organizações e dessas associações em relação ao amanhã. Amanhã, nós estaremos no território, teremos os mesmos instrumentos, o mesmo apoio, haverá financiamento, porque o que a gente, eu participo como seu mandato da comissão intersetorial pela eliminação tuberculosa do Estado e na última reunião nós, não era nem a pauta específica, mas eu levantei essa questão do orçamento público e da sustentabilidade dentro do orçamento público das ações para o engajamento comunitário, que é uma diretriz internacional do Ministério da Saúde, do Programa Nacional de Tuberculose, das estratégias, a gente não está inventando a roda nem está ofertando algo estranho ou alheio ao processo. Nós fazemos parte do processo e a gente não tem a clareza e não tem a segurança do amanhã. O que nós sabemos é que os recursos para essas atividades que foram demonstradas aqui, repito, 40 planos de trabalho executados em territórios de favelas para fechar de altíssima vulnerabilidade, com resultados aqui evidentes sendo apresentados. Nós sabemos que, dentro do tema de cooperação, se eu estiver enganado, o doutor Mário está aqui e com a equipe pode corrigir, mas nós só temos a garantia, pelo menos formalmente colocada, até janeiro do ano que vem. Ou seja, o ano já está acabando, daqui a pouco nós estamos dando um Feliz Natal, celebrando, e nós não sabemos, repito, o sentimento de insegurança dessas lideranças, dessas comunidades em relação à continuidade desse trabalho fundamental para o atingimento das metas do Estado. Nós sabemos que o Ministério da Saúde repassou recurso extra, 15 milhões carimbados exclusivamente para a tuberculose, que isso já foi discutido e pactuado na CIB, pela Secretaria, mas nós não tivemos a oportunidade ainda de olhar essa planilha. Eu acho que a gente precisa abrir, ter mais transparência, ter mais claridade, ter mais... Sobre o orçamento público, a gente nunca sabe de fato o recurso que temos disponível, o recurso que podemos contar e como se planejar. Se não sabemos o recurso que temos, como podemos nos planejar? Então, essa é uma discussão que a gente precisa fazer com a Secretaria, com os órgãos que lidam com a questão do orçamento, com o Parlamento, a gente precisa, de fato, abrir o orçamento público para poder incidir politicamente e fazer propostas e poder se planejar também enquanto sociedade civil, que é recurso nosso, é recurso do cidadão. Nós estamos pedindo favores, nós queremos participar democraticamente do processo. O recurso do Ministério, a CGTM, que é a Coordenação Geral, o Programa Tudiculado do Ministério da Saúde, e na fila do Dr. Drauro, que esteve presente aqui em uma das audiências com toda a equipe, deixou muito claro que existe um compromisso, que parte desse recurso, entre 5% a 10%, é uma discussão a ser feita, tem que ser destinado, dos 15 milhões, de 5% a 10%, é um indicativo, pode ser até mais do que isso, espero que seja mais do que isso, possa ser comprometido para dar continuidade a essas questões. Nós tínhamos uma fonte de recurso que foi uma conquista do movimento social, junto com o Parlamento, aí eu lembro dois parlamentares que foram fundamentais nesse processo, que foi o deputado, na época, Gilberto Palmares, que presidia a frente, que incluiu o tema da tuberculose como prioridade no Fundo Estadual de Combate à Pobreza, que é um recurso do Estado de fonte permanente, ou seja, que nos dá a segurança de saber que, a cada ano, teremos uma destinação de recurso público para ações de intervenção nos territórios favoráveis e periferias. O Gilberto hoje não está mais no Parlamento. Nós retomamos essa proposta com a deputada Marta Rocha, quanto presidente da Frente Parlamentar de Tuberculose, HIV e Diabetes, e ela conseguiu não só reforçar, como ampliar o percentual do recurso dentro do Fundo Estadual de Combate à Pobreza para as ações de enfrentamento à tuberculose, tanto na gestão, para as coordenações, para os programas municipais, para os serviços na porta, como também para as ações de territórios, favelas e periferias, para o engajamento comunitário. Entretanto, lamentavelmente, apesar da ampla divulgação de que a LERJ teria doado R$ 243,3 milhões para um período de cinco anos para o fortalecimento das ações de enfrentamento a tuberculose no Estado, esse recurso nunca chegou, de fato, à Secretaria de Saúde e, lamentavelmente, os mecanismos, sejam de governamentais, seja do Parlamento ou da Sociedade Civil, falhou no sentido do monitoramento, do acompanhamento desse processo. Nós estávamos crentes aqui em várias audiências discutindo um orçamento que não existia, que, de fato, era uma promessa que não se consolidou, que não se transformou em recurso público. E não bastasse esse estelionato, que foi um estelionato político, a Sociedade Civil foi chamada como fiadora de um processo político articulado a várias mãos, Ministério da Saúde, Alerje, Movimento Social, Organização Pan-Americana de Saúde, de um recurso que, de fato, foi absorvido pelo governo estadual, sem nenhuma satisfação, sem nenhuma transparência, e nós nos vimos de milionários, com 243 milhões na mão, de zero. nós viemos sem saber o dia do amanhã. Então, nesse momento, eu acho que uma das questões que a gente está discutindo aqui, que está por trás de toda essa mobilização, é, de fato, a continuidade desse trabalho, é a discussão do orçamento público e a transparência na gestão desse recurso, inclusive do próprio Ministério e das outras fontes que foram colocadas aqui. E eu acho que a questão fundamental, deputada Marta Rocha, é resgatar a questão do Fundo Estadual de Combate à Pobreza, porque esse é o recurso nosso. Na verdade, é saldo deste recurso que tem sustentado as ações do projeto até então. Saldo. Porque o governador, de uma forma unilateral, sem nenhuma consulta, simplesmente excluiu. A gente teve um retrocesso. O governador não só absorveu os 243 milhões, que não chegou à saúde para as ações que foram pactuadas, como, numa segunda mão, excluiu a tuberculose dentro do plano e dentro do orçamento do plano Estadual de Combate à Pobreza. Então, nós ficamos sem nenhum horizonte de recurso público, de financiamento sustentável. Então, vou colocar aqui como uma demanda. Nós já temos conversado com o seu mandato, com a Lígia, na comissão, no movimento. É o nosso entendimento que a gente precisa lutar, incidir politicamente, para que a gente retorne com a tuberculose dentro da prioridade do recurso do Fundo Estadual de Combate à Pobreza. Obrigado. Obrigada. Eu vou pedir, então, para o doutor Mário fazer suas considerações finais, depois, doutora Juliana, e vamos encerrar. Obrigado, deputada. Rapidamente, só para a gente dar alguma informação, para tranquilizar, pelo menos, a expectativa da sociedade civil. Nós fizemos, na reunião, a gente já se comprometeu, na nossa última reunião do grupo interinstitucional, que nós temos um saldo que vai garantir, pelo menos, a continuidade dos trabalhos, das atividades que estão sendo desenvolvidas hoje pela sociedade civil. Nós temos dois projetos, além desse da CEDAPS, nós temos um outro projeto também, que é um parceiro CREAR Brasil, que dá uma monta de cerca de 2 milhões de reais. E a gente tem saldo, nesse momento, inclusive, com a entrada dos 15 milhões do Ministério da Saúde, isso não será nenhum problema para dar continuidade a essas ações. Então, essa é a primeira informação que eu gostaria de dar. E a outra informação, também, de interesse da deputada, quando a gente saiu daqui, naquela última reunião que teve eu, a secretária, a doutora Raquel, que a gente tinha que fazer um movimento institucional, e isso foi um encaminhamento, inclusive, da nossa reunião, lá no LACEN, na ocasionada, da penúltima reunião, que tanto a sociedade civil, a LERJ, faria um movimento, e a instituição, como o SES, também faria outro movimento, para resgatar a reinclusão da tuberculose dentro da lei que garante recursos para o enfrentamento à tuberculose, dentro da lei de enfrentamento do combate à pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Esse documento foi elaborado. Então, todo o movimento técnico, ele já foi feito. Nós fomos, em perigo, a fazer uma ação, um movimento, com a nossa subsecretaria geral, que é quem faz a articulação com o governo na parte financeira. Isso foi feito, a doutora Raquel solicitou que a gente fizesse toda a argumentação, e esse argumento foi elaborado com base na lei, no que foi pactuado anteriormente, de que a tuberculose, de fato, não recebeu aquele recurso que estava programado. Provavelmente, aquilo, essa retirada, pode ter sido por conta dessa expectativa de que a tuberculose teria um recurso extra e não recebeu. Então, a gente fez essa solicitação ao governo para que, nesse momento, pelo menos, a gente garanta a reinserção da tuberculose dentro do Fundo de Combate à Pobreza no Estado do Rio de Janeiro. Então, são as duas ações que a gente vê como perspectiva positiva para dar continuidade nas ações do ano que vem, pelo menos para a manutenção das atividades de suporte aos municípios, aos 16 municípios prioritários, como a manutenção de equipamento, a manutenção de equipe de apoio aos municípios, manutenção de veículos, de motoboy, são serviços básicos que a secretaria, dentro do plano do termo de cooperação, está conseguindo manter para combate à tuberculose nesses municípios que concentram mais de 80% dos casos no Estado do Rio de Janeiro. Então, essas são as informações que eu posso, nesse momento, garantir. Nós também ficamos de fazer uma reunião ainda antes da próxima reunião, que é trimestral, talvez, a gente definindo qual seria a nossa capacidade financeira, a gente sentar para discutir que ações, além das que já estão sendo, hoje, custeadas pelo plano, pelo TC, pelo termo de cooperação, poderiam ser incluídas para que fossem contempladas dentro do plano. Então, por enquanto, deputado, é isso que eu queria deixar garantido, esses cerca de 2 milhões de reais para essas duas ações, uma parece que termina em fevereiro, o contrato, então, a gente já tem recurso garantido para dar continuidade a essa ação. Doutora Juliana, por favor. Não? Vê o outro, por favor. Esse do... Obrigada. Então, gostaria de, em nome aqui das 200 organizações, pesquisadores, estudantes, profissionais de saúde, representantes de programa, agradecer a disponibilidade da deputada, subsecretária, Mário Sérgio, Tcheme, por vir de Brasília para cá. Eu acho que a gente, de fato, alcançou o que a gente planejou, que é refletir sobre esses desafios do acesso às políticas e a sustentabilidade das ações nas favelas e periferias. E a gente volta, então, para os nossos territórios, pensando para o próximo ano o que a gente pode desenvolver, o que a gente pode fortalecer e contribuir para os pilares e para os objetivos do plano estadual. Então, acho que é agradecer e nos colocar à disposição também para pensar nesses próximos passos. E, aqui, o colegiado está pedindo para a gente poder circular na secretaria, nos governos parlamentares, essa carta para a gente disseminar essas informações e possíveis colaboradores e pessoas que possam agregar para a nossa sustentabilidade. Está bom? Bom, mais uma vez, agradecer aqui a oportunidade desse encontro, pedir à nossa pesquisadora que leve o nosso abraço para a ministra Nízia. Nós reconhecemos a importância da atuação dela durante a pandemia da COVID. Ficamos muito felizes com a sua indicação. Espero que haja sensibilidade por parte do Ministério também para a solução desse confronto na questão dos hospitais federais. Acho que todos temos o mesmo interesse. E tenho certeza que essa boa energia que a área da saúde traz vai ajudar a solucionar esse impasse. E dizer o seguinte, que a gente sai aqui com esse desafio, dizer para o Carlos Basílio é que a gente tem que lembrar que essa questão do Fundo de Combate à Pobreza, ou que todas as questões orçamentárias são de atribuição exclusiva do Poder Executivo, mas que a gente tem ponderado, falado e tem colocado em todos os instrumentos que chegam do Poder Executivo para tratar de orçamento, a gente tem colocado uma emenda para tratar exatamente do retorno do... a questão do combate à pobreza, do plano... Não, qual é o termo? Não é plano. Fundo de Combate à Pobreza. E que essa reestruturação foi uma decisão do governo, alegando que as secretarias não executavam o orçamento. Então, tinha a reserva orçamentária para a determinada ação, a secretaria não tinha serenidade, competência para aplicar aquela verba, então, ficava um dinheiro indisponível quando poderia ser usado em outras ações. Como sempre, a esquerda conseguiu atuar em algumas questões, mas, sem dúvida nenhuma, a atuação do governo com a sua base acaba, de alguma maneira, permitindo apenas que a gente faça uma redução de danos, mas continuamos aqui nesse sentido e ter a fala do Dr. Mago dizendo que esse é um posicionamento da secretaria, por certo, também espero que o governo, se o governo quer ouvir os deputados, pelo menos ouça aqueles que ele escolheu para executar as políticas públicas, porque a importância da política pública está na rubrica orçamentária. Ninguém precisa aqui de aplausos e nem apenas de reconhecimento. Aplauso é bom? Claro que é. Reconhecimento é bom? Claro que é. Mas a gente precisa verdadeiramente de ações contundentes e eficazes para trazer isso. Mas acho que a gente pode, sem dúvida nenhuma, ao lado da secretaria, contribuir para a solução desse impasse. E aí dizer, mais uma vez, que eu aguardo a reunião e que a gente espera que possa juntos solucionar todas essas questões, porque o Carlos foi muito preciso quando ele disse que houve um esterionato, mas eu quero só lembrar aqui que naquele momento houve um telefonema do então presidente para o mesmo governador que aí está. Não foi uma tratativa com um governo diferente, para o mesmo governador que aí está e que a LERJ deixou claro. Estamos abrindo mão de receber a nossa rubrica orçamentária para o fundo da Assembleia para que parte dessa rubrica tenha um investimento na tuberculose. E aí vamos ser muito claros. Era a mesma equipe da secretaria, é o mesmo governador que aí estava e o que fez aqui o atual presidente não foi pedir, ele não pediu aquele dinheiro, porque ele entendeu e aceitou aquele acordo feito anteriormente. Então, esse problema tem que ser solucionado com a participação da secretaria, porque a Assembleia Legislativa fez o que era devido. Abriu mão de um recurso e agora, na atual gestão, também não pediu esse recurso de volta. esse recurso continua lá, com a mesma equipe da secretaria, com o mesmo governador, com a mesma casa civil. Então, não há argumentos para que isso não seja solucionado. Então, vou passar aqui a agradecer mais uma vez a doutora Juliana, que o trabalho do Fórum nos orgulha profundamente, agradecer a participação de todas e todos e pedir que a gente chegue aqui para frente para fazer uma foto bem bonita, que isso é muito importante. Obrigada. Obrigada.